Você já pensou em viver mais de 100 anos? É isso mesmo, pois é. A dona Arminda da Silva, moradora do abrigo Bom Jesus de Cuiabá, está comemorando nesta quarta-feira, dia 27 de julho, 111 anos de vida. Já pensou? Dona Arminda nasceu em 1911, no município de Barão de Melgaço, e a 110 quilômetros de Cuiabá, na região do Pantanal. Olha aí, ela mora no abrigo desde 29 de março de 2011, e não se casou e nem teve filhos. Dona Arminda é lúcida, sorridente, animada e esbando a sintatia. Eu digo sempre o seguinte, quem sorri vive mais, viu? Vive mais. Aos 11 anos, ela faz tratamento de hipertensão e possui deficiência visual. A aniversariante convive diariamente com outros 86 idosos. A festa de aniversário só foi possível graças às doações que mantém o funcionamento do local, já que o abrigo é uma instituição não governamental. Todos do abrigo ouvem com respeito os relatos da dona Arminda, uma grande contadora de histórias reais da própria vida. Felicidades, dona Arminda! Que Deus a ilumine grandemente. Receba o abraço fraterno de todos nós, o Cidade Alerta Mato Grosso. Olha que beleza, parabéns, que Deus te dê muita saúde, muita felicidade, e que você continue sendo assim, um exemplo de gratidão, né? Porque a pessoa que sorri frente às dificuldades da vida, é uma pessoa grata, né? Com gratidão. E isso é importante, essa é a prova cabal de que realmente as pessoas felizes, que vivem em harmonia com a vida, com a natureza, com as pessoas, né? Vivem mais. Está aí um bom exemplo, 111 anos.